o meu vídeo fazer 31 agora eu quero gravar esse negócio eu quero não provoca se o cara fizeram ficar chato eu não fiz menos do que 34 cara os cara que você diz é o trecho Rogério né o trecho tá mudo hoje eu acho que ele não achou ninguém no escritório não não cheirar que tava fechado tomei umas duas bramas ali e deu um som da bexiga agora abaixar um pouco o volume aqui que esse carro é barulhento que a bexiga o 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 todo mundo ou melhor quase todos levaram punição né menos o magnânimo senhor Sidney e o piloto mediano Lucas o 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